Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Megan Markle, que se casou com o Príncipe Harry neste sábado, 19, não agradou muito a estilista brasileira Leticia Branstein pelo vestido escolhido para a cerimônia. A profissional, que é queridinha de famosas brasileiras, ela assinou, por exemplo, vestidos de casamento de Tiziane Pinheiro, Milena Toscano e Thaís Fersosa, criticou a falta de personalidade no modelito de Megan. Amo vestidos limpos em tecidos estruturados, acho que este é uma zibeline, mas achei que faltou um que é mais. Aquele detalhe que o mundo inteiro espera para se inspirar pelos próximos anos, declarou ela. Branstein disse que, em sua opinião, o estilo do vestido poderia ter sido mais moderno. Seria muito mais moderno e interessante mesmo sendo todo liso, um shape mais colado ao corpo e não com tanta sobra de tecido inclusive nas mangas, afirmou. A estilista ainda criticou o buquê da noiva, achei o buquê, apesar de Tid e a história fofa por trás dele, muito pequeno e simples perante a catedral e ao vestido sem informações. O Mack foi como esperado, Clint deixando suas sardas à mostra com olhos levemente marcados. Cabelo preso despretensioso mas achei o tamanho do brinco muito pequeno. Não compôs o espaço entre rosto e decote do vestido. Enfim, essas são minhas observações mas não posso negar que ela estava linda. E vi-se e és, o que acharam, continuou ela. O vestido usado por Mega Markel é assinado por Claire Weigdkeller e foi marcado pelo decote ombro a ombro, mangas longas e um longo véu. Atendendo a pedidos segue minha opinião do look escolhido pela mais nova princesa, amo vestidos limpos em tecidos estruturados, Acho que este é uma zibeline, mas achei que faltou um que a mais. Aquele detalhe que o mundo inteiro espera para se inspirar pelos próximos anos. Quanto à modelagem, minhas apostas estavam bem certas, ombro a ombro, vestido mais justo ao corpo mas não sereia e cauda gigante no mesmo tecido da saia. .pemim Mas achei que pecaram pela parte de cima estar um pouco folgada. Seria muito mais moderno e interessante mesmo sendo todo liso um shape mais colado ao corpo e não com tanta sobra de tecido inclusive nas mangas. .pemim Achei o buquê, apesar de ti de a história fofa por trás dele, muito pequeno e simples perante a catedral e ao vestido sem informações. .o maki foi como esperado, clean deixando suas sardas à mostra com olhos levemente marcados. Cabelo preso despretensioso mas achei o tamanho do brinco muito pequeno. .pemim .pem 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 7 horas e 8 minutos PDT.